Olá, amigos otacos! Sejam muito bem-vindos a um vídeo onde eu vos apresento o próximo mangá que vai começar a ser lançado aqui em Portugal. Tenho aqui Spy Family, que vai começar a ser lançado dia 29 de novembro pela editora de VIR. Fiquei agradavelmente surpreso de todos os mangá que eu pensava que poderiam vir para Portugal. Este não era propriamente o que eu tinha mais em mente, mas definitivamente acho que foi uma excelente escolha por parte de VIR. Ainda para mais, em 2022 vamos ter a adaptação para série anime, uma adaptação para série anime com um staff brutal, um staff de sonho, por isso eu acho que 2022 vai ser o ano de Spy Family. Está a vender muito no Japão e a de VIR, atento ao mercado, traz-nos aqui então o Spy Family a não perder. Embaixo encontram o link para a de VIR, encontram também o link para comprarem este volume em desconto, 10% de desconto e portes grátis, por isso está aqui uma prenda de anos antecipada para os fans de mangá aqui em Portugal. Vocês já sabem como é que isto vai funcionar, eu vou aproximar a câmera, vou falar com vocês sobre Spy Family e vou-vos mostrar aqui também um pouquinho deste mangá, deste Spy Family, que está muito, muito, muito cool. Aqui está ali então, Spy Family de Tetsuya, em do volume 1, aqui pela editora de VIR, então o próximo grande lançamento de um novo mangá em Portugal, dia 29 de novembro. Antes de mostrar, só mostrar aqui um pouquinho a press, que a de VIR fez acompanhar aqui este volume número 1 de Spy Family. Como vocês podem ver aqui pelo reflexo, a de VIR optar aqui por um acabamento na capa mais glossy, pode ser do agrado de uns, pode ser do desagrado de outros. Eu geralmente gosto mais daquela textura mate, não propriamente desta textura glossy, mas para o género de história que é Spy Family, até acho que é capaz de combinar, não estou assim tanto. Temos aqui a lombada, se eu conseguir focar, lombada sóbria, o que é que nós temos aqui de VIR, Spy Family, número 1, e aqui o nome do autor, nada de especial, aqui na parte de trás do mangá, uma breve sinopse, Spy Family, e a sinopse então aqui deste volume número 1, de VIR, Shonen Jump, nada de especial. Uma das primeiras coisas que eu fiquei surpreendido é páginas a cores, logo no início, muito cool e estou aqui a devir, a colocar aqui um bonuzinho, as primeiras páginas aqui coloridas de Spy Family, muito, muito, muito cool, depois temos aqui uma página verde, já com o índice, quem é que trabalhou no mangá, uma breve apresentação do Tetsuya Endo, e eu vou-vos mostrando algumas páginas e vou ler aqui um pouquinho da sinopse. Então o que é que nós temos em Spy Family, para o agente conhecido como Twilight, e atenção que a devir traduz do japonês para o português, por isso esse Twilight aqui em Portugal é crepúsculo, embora eles aqui na parte de trás tenham utilizado o nome Twilight, mas ao longo de toda a obra, provavelmente a devir depois nas próximas edições vai corrigir isto, o nosso agente é conhecido como crepúsculo, do japonês e não Twilight, do inglês, daí não verem esta ligeira discrepância aqui no início. Continuando então aqui a ler a sinopse. Nenhuma ordem é muito alta se for pela paz. Operando como um espião mestre do West Halis, Twilight trabalha incansavelmente para evitar que extremistas desencadeiem uma guerra com a vizinha Ostânia. Para a sua última missão, ele deve investigar o político de Ostânia, Donovan Desmond, infiltrando-se na escola do seu filho, a prestigiosa Aden Academy. Assim, o agente enfrenta a tarefa mais difícil da sua carreira, casar, ter um filho e família. Por isso vocês já estão a ver aqui um Spy Family, com uma vibe muito de filme de espiões, aqui com uma família pelo meio, Mr. and Mrs. Smith, qualquer coisa assim do género. Continuando a ler aqui a sinopse. Twilight, ou Lloyd Forger, rapidamente adota a humilde orfa Anya, para fazer o papel de uma filha de 6 anos e uma possível estudante na Aden Academy. Como esposa, ele conhece Yor Breer, uma funcionária de escritório distraída que precisa de um parceiro falso para impressionar os seus amigos. No entanto, Lloyd não é o único com uma natureza oculta. Yor é, na verdade, uma assassina mortal. E para ela, casar com Lloyd, cria o disfarce perfeito. Enquanto isso, Anya não é uma menina comum que parece ser. Ela é uma esper, produto de experiências secretas que lhe permitem ler mentes. Embora ela descubra as suas verdadeiras identidades, Anya está encantada com os seus novos pais, que são agentes secretos. Ela nunca lhes contaria, é claro. Isso estragaria a diversão. Por isso, temos aqui uma história de uma família, um tanto ou quanto estranha, cada um com os seus próprios segredos. Aqui no site da Devir, nós podemos ler a sinopse deste primeiro volume. No decurso de uma missão em que tem que se infiltrar numa escola particular, Crepúsculo precisa de uma esposa e de um filho. O que ele desconhece é que a esposa que ele escolheu é uma assassina e a criança que o adotou é uma telepata. Já sobre aqui o autor, o Tetsuya Yendo. Ele começou esta obra, ele começou a sua carreira em 2002, acabou por publicar várias histórias na Weekly Shonen Jump. Como curiosidade, aqui o Tetsuya Yendo foi um dos mangaka assistentes do mangá Blue Exorcist, que está a ser publicado pela Devir aqui em Portugal. Ele também foi um assistente do mangá Fire Punch. Por isso, ele já participou em duas obras que têm anime. Quer dizer, Blue Exorcist teve anime. E a Spy Family vai ter anime. Já passo a falar com vocês sobre isso. quem é que é o staff aqui do anime de Spy Family. É um bom staff. Blue Exorcist é aquele mangá de Devir que eu acho que sofreu muito porque foi mal recebido a adaptação para anime. A primeira temporada foi boa. Os últimos dois episódios foram originais. Depois começaram a segunda temporada a refazer parte da primeira temporada. ninguém gostou muito do que eles fizeram em Blue Exorcist. E eu acho que o mangá de Blue Exorcist acabou por ser vítima de uma má produção de um anime. De um mau planeamento relativamente a este Spy Family. Acho que não. Acho que não é isso que vai acontecer porque nós temos um staff de sonho para qualquer pessoa que gostava de ver o seu mangá favorito ser adaptado. Nós vamos ter uma adaptação para anime por dois estúdios em colaboração. Vamos ter o It Studio. O estúdio das primeiras três temporadas de Attack on Titan, Great Pretender, Cabaneri of the Iron Fortress. Está agora a animar o Sama Game. E temos o estúdio Cloverworks a trabalhar com eles. O estúdio de The Promised Neverland, Wonder Egg Priority. O estúdio Cloverworks está a mostrar um dos estúdios mais capazes da atualidade. Por isso, dois estúdios fantásticos. O diretor, temos o diretor de Mobile Suit Gundam, o C, The Promised Neverland, de Saburai X, de Dororo. Eu adorei o anime de Dororo. O que eu gostava de ver uma segunda temporada de Dororo. Muito dificilmente isso vai acontecer. Não existe material. A própria série anime é original. Tem parte para uma parte final original. Por isso, dificilmente, mas gostava definitivamente de ver uma segunda temporada. Já com a Dororo crescida. Por isso, um diretor também muito competente. E que o design de personagens é de alguém que trabalhou em The Promised Neverland. Por isso, está mais que aprovado este staff. E lá está, 2022 vai ser o One Spy Family. Estou convencidíssimo que é o que vai acontecer. O anime tem toda a probabilidade de ser um sucesso. E como todos nós sabemos, já vimos o exemplo disso, em Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, que fez a explodir as vendas do mangá. A mim palpita-me que este Spy Family, com este staff, com uma adaptação para anime, estrear em 2022, não temos a certeza do mês. Na temporada de inverno não vai ser. Janeiro, Fevereiro, Março. Pode ser a de Primavera, Abril, ou de Verão, Julho. Provavelmente por aí vamos ter então a estreia deste Spy Family, quase certeza. As vendas já são muito boas no Japão e com a certeza que isto vai explodir. E toda a gente vai começar a falar deste Spy Family que do público de nicho, muita gente já conhece, Spy Family, mas no grande público, que consome casualmente anime e mangá, é um nome relativamente desconhecido, mas eu acho que é uma excelente aposta por parte de vir. Como sempre, em baixo, o link para comprar isto com desconto e portos grátis. E como sempre, não se esqueça de nos ajudar a subscrever este nosso canal de YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço e até à próxima. Timae. Timae.